Preparem-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma, levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos. Renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024 teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e transformando vidas. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eita glória a Deus Bom dia, minha pretinha, Pai do Senhor, povo de Deus. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Família Pão da Vida, se louvou. Eu sou feliz. Você está feliz hoje? Sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Se amanhecer o dia sorrindo, olhando, mesmo sabendo que tem pessoas, até mesmo nós, às vezes, a gente sorri, porque crê no Deus que nos alegra, que nos fortalece, que nos faz contemplar mais um dia. Não é, pastor? Então, eu sou feliz, porque o meu Deus vive em mim. Se vive em mim, vive em você. Aquele que tem Deus, não passa por nada. Glorifica e dá bom dia. E obrigado, Jesus. Muito bem, amados, queridos de Deus. Quero pedir a vocês, em nome de Jesus, para vocês se inscreverem no canal, dar o seu like. É, sim. E compartilhar com pelo menos 10 pessoas. É uma maneira de você trazer mais pessoas para o canal e, dessa maneira, fazer a obra de Deus. Vamos falar hoje sobre o mundo, sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Afinal de contas, nós estamos muito impactados. Com certeza, você que tem a sua vozinha, o seu vozinho, sua mãe, seu pai, você conversa e eles falam sobre o passado, quando eles eram crianças, jovens, como tudo era diferente. O mundo realmente está... É aquilo que Jesus falou em Mateus 24, os últimos tempos, os últimos dias, o princípio das dores. Está se abreviando. É. Amados, queridos de Deus, a palavra mundo, na Bíblia, aparece com sentidos muito diversificados. Terra, nesse sentido mais geral, o mundo pode ser entendido como o planeta Terra. Salmo 19, versículo 4. O universo tem um sentido mais abrangente. Fala de mundo, aparece como o universo, um conjunto de todas as coisas criadas por Deus, a Terra e demais planetas, os astros. Você pode ver isso em Romanos 1, 20. O mundo também fala de humanidade. Por vezes, o termo mundo aparece referindo-se ao gênero humano, ao grupo de todas as pessoas do mundo, em sua totalidade. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou o mundo. Ele, quando se refere aqui à humanidade, amou o povo, amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A ordem do sistema caído, nesse sistema encontram-se princípios, valores que se opõem a Deus e a sua vontade. O padrão do mundo está em rebelião contra Deus, e são motivos para muitos pecados se tornarem legais diante dos homens. Os descrentes, os ímpios, os maus, rejeitam a Jesus Cristo, ferem o coração de Deus, atacam as crianças. Amor maior do Senhor, nosso Deus, atacam as famílias, os valores familiares. Veja o que está escrito em João 17, 15. Não rogo que eu os tires do mundo, mas que eu os proteja do maligno. Aleluia. Essa palavra é uma palavra proferida por Jesus Cristo. Ele diz assim, olha. É Deus falando. Não pece que os tires do mundo, mas que os livre do mal, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Jesus estava dizendo que esse mundo precisa do povo de Deus. Imagine o mundo sem o povo de Deus. Imagine o povo desse mundo sem Jesus. Sem a mensagem da cruz, sem a mensagem do amor. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade construída sobre o monte. Deus está dizendo que nós, crentes, somos a luz do mundo, porque conduzimos a palavra. A palavra de Deus é a luz do mundo. E está dizendo que por sermos luz do mundo, não podemos nos esconder. Esconder é o crente que se mantém calado. É o crente que tem a oportunidade de falar do amor de Deus, das maravilhas de Deus e não fala. Na verdade, ele está se escondendo. Deus nos chama para revelar o seu amor. Aleluia. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A palavra de Deus aqui está dizendo assim, você não pode se conformar com este mundo. As pessoas, não é assim mesmo, é modernidade, as coisas estão difíceis mesmo, está tudo moderno. Não, nós não podemos nos conformar, porque o nosso Deus, ele é imutável. A sua palavra é infalível e também imutável. Nós temos que manter o padrão da santidade, buscando ensinar as pessoas a palavra de Deus. Ensinar as pessoas que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Veja o que escreveu Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer que ser amigo do mundo faz inimigo de Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo faz o quê? Usa drogas, bebe, adultera, prostitui-se. Então, nesse momento, se torna inimigo de Deus, porque ele não faz o que agrada ao coração de Deus. Mas veja o que o salmista escreveu no Salmo 9, nos versículos 7 e 8. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Você veja que a palavra de Deus está dizendo que Deus governa o mundo e é justo o juiz e julgará o mundo. Então, qual é a primeira impressão que a pessoa que está no mundo tem? Que não existe um Deus que vai julgá-lo. Porque a própria Bíblia diz que são cegos. Segundo a Coríntios 4,4 O Deus desse século, cegou-lhe os olhos para que não veja a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Não são cegos, não veem. E como não vê, quem não enxerga vai acontecer o quê? Vai cair no buraco. Aleluia. É com o abismo. E aqui, no caso, o buraco do inferno, o abismo do inferno. Aleluia. Veja o salmista no Salmo 24, versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os males e firmou sobre as águas. A terra é de Deus. Aleluia. E aqui todos vão prestar contas com Ele. Não vai ficar ninguém sem ser julgado. Você sabe o que é ninguém? Desde os primórdios, desde os primeiros dias, todos serão julgados. Desde que Deus fez Adão para cá, todos serão julgados. Você que está me assistindo aí, você vai ver o julgamento de Adão e de Eva. Você vai ver o julgamento de Herodes. O julgamento dos faraós do Egito. Aleluia. Você vai ver o julgamento dos homens e mulheres que se sentiram importantes e que não fizeram o que agradavam a Deus, como também você verá o julgamento dos justos. O julgamento de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Todos vão passar por isso. A palavra de Deus diz que diante do Senhor todo o joelho se dobrará. Oh, aleluias. Não tem quem evite isso. Isaías, capítulo 13, versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade. Usimpe pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. A palavra de Deus vai falar sobre isso. E a palavra de Deus também diz em Apocalipse que vai chegar o dia. Aleluia. Em que as árvores de rapina comerão as carnes dos cadáveres de reis, rainhas, primeiros ministros, presidentes, das maiores autoridades na terra, que não procederam de acordo com o que Deus ensinou, com o que Deus deixou escrito. E pagarão por isso. Que pagarão um alto preço. Neste mundo ninguém vai sair ileso. Você sabe o que é? Ninguém. Todos serão julgados. Reis e vassalos. Todos serão julgados. Crentes e descrentes. Passarão pela justiça de Deus. Você imagina, irmãos, quando você começa a pensar na vida, imaginar a sabedoria, amor, que o homem tem. Quando eu digo homem, digo homem e a mulher. É o ser humano. A sabedoria que ele tem. A sabedoria que Deus lhe deu. Será que o povo não vê isso? Que nenhum outro animal se assemelha nem de longe ao ser humano. Para que ele creia que o homem não é um fruto da evolução, mas um fruto da criação de Deus. Existem hoje muitas pessoas nas salas de aula, frente à lousa, pregando que nós somos frutos da evolução. Levando você de filho de Deus para filho do macaco. E muitos acreditando. E muitos falando sobre isso. E quando o homem começa a acreditar na evolução, a primeira coisa que ele faz é perder o temor de Deus. Porque ele não crê em Deus, então ele perdeu o temor de Deus. E a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Aleluia. Todo homem, toda mulher que teme a Deus ando nos seus caminhos. São justos. São fiéis. Procuram fazer o bem em vez do mal. Procuram ajudar a estender a sua mão para os seus semelhantes, para os seus irmãos. Porque temem a Deus. E Deus manda que assim eles procedam. E o mundo fica melhor. Quando o homem toma o mundo em suas mãos, acontece o que está acontecendo hoje. As guerras. As tragédias humanas. Tudo isso que está, as ditaduras. As pessoas sendo mortas para que alguém se mantenha no poder. Aleluia. As pessoas sofrendo fome e sede. Inclusive de justiça também. Para que alguns satisfaçam os seus desejos de se perpetuar no poder. Mesmo sabendo que não são eternos. Mesmo sabendo que vão prestar contas com Deus. Mesmo sabendo que vão estar diante do trono branco de Jesus Cristo. Aleluia. É uma verdade, irmãos. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aleluia. Abre o nosso coração e nossa mente. Para compreendermos que Deus é justo o juiz. E julgará a todos. Só ele. E agora nós vamos orar só para que? Para Deus nos dar sabedoria. Porque este mundo está cansado de gente ignorante. Gente bruta. Gente que prefere pregar o desamor, a violência. Prefere pregar a agressão contra as famílias, contra as crianças. Esquecendo que um dia prestarão contas com Deus. E a nossa oração é para dizer, Pai, Paizinho querido, Deus amado, Deus amoroso. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia que nos alcança a cada dia. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Sim, meu Pai. Obrigado, Senhor. Tua bondade, filho. Porque o Senhor tem guardado as nossas famílias, Deus. Protege, Deus, as criancinhas, os jovens, os pais, os avós. Protege a família, Deus. Aleluia. Senhor, blinda o nosso coração dos ataques filosóficos, das filosofias, dos pensamentos humanos, daqueles que se fizeram sábios, mas loucos diante de Ti. Blinda nossa mente e nosso coração para que não haja influência nenhuma externa que não venha do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Senhor, Deus. Guarda o Teu povo, Deus. Protege o Teu povo. Livra o Teu povo das influências malignas. Abençoa, Pai, as famílias. Abençoa e guarda as criancinhas. Abençoa Teus filhos e filhas que mesmo na pouca força, na fraqueza, não negam o Teu nome e não desprezam a Tua Palavra. A Deus, eu quero pedir a Sua bênção, Pai, para os dizimistas, para os ofertantes desta obra. Pai, esta obra prega a Tua Palavra. Ensina ao povo que Tu és Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ensina do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Graças aos Teus filhos e filhas que dizimam aqui. Deus, a nossa igreja, Pão da Vida, ela mantém famílias, crianças, moradores de rua, graças ao amor dos dizimistas e ofertantes, dos que têm votos e propósitos. Então, eu peço a recompensa para todos, meu Deus. Multiplica, meu Pai. Abre as portas do céu, as janelas, e como está escrito na Tua Palavra, derrama as bênçãos sem medidas sobre o Teu povo. Abençoa, Deus, os que oram, que reconhecem que esta obra é uma obra do Teu coração. Sim, meu Deus. Abençoa, Senhor, nossos pastores e pastoras. Abençoa nossas ovelhinhas. Sim, meu Pai. Abençoa todos, Deus, que fazem esta obra junto conosco. Abençoa minha esposa, Deus. Deus, meus filhos, meus netos, bisnetos, noras e gêneros. Abençoa nossas famílias. Sim, meu Pai. Abençoa o vovozinho, a vovozinha. Abençoa, Deus, dando alegria de viver, Senhor, abrindo as portas do coração dos jovens para compreender o Teu amor, a Tua Palavra, para Te amar, Deus, na Tua essência. Enche-nos, Deus, da plenitude do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos, Paizinho. E já agradecemos no Santo e Poderoso Nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai, amém. Amém, Paizinho querido. Amém, glória a Deus. Muito bem, amados, queridos. Deus abençoe a sua vida. Queremos fazer o coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Deus abençoe. Nosso abraço, olha. Cheio do Espírito Santo. Nosso beijo carinhoso a todas as nossas ovelhinhas. Inscreva-se no canal, dê o like e compartilhe, lembra? Sim, as de perto estão. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batli. Bom dia, Jesus. E logo depois, pastor Chico Chagas, pastora Ângela, em mais um culto do lar, com a permissão de Jesus Cristo. Jesus permite. Deus abençoe. Fica na paz. Fica na paz. Obrigado por estar conosco, adorando, glorificando o santo nome de Jesus. Jesus. Deus abençoe. Fica na paz. Beijo no coração.